Minha Ela vai entrar lá Ela vai voltar lá para o ponto E aí Se essa aí for a seis cilindros Mas dá bem Se não é... Ah, não, foi a 267 total O cheiro de bosta O que é que a coisa jogou aqui dentro? O que é que? Rádio Estou lá pelo 3ºC na frente Estou passando as fláduas Não é um pouco fláduo Cinco anos A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal.